Música 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 Amém. 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 Máta amáre, dúne, góma, zúváre, chalhú Máta amáre, dúne, góma, zúváre, chalhú Máta amáre, dúne, góma, zúváre, chalhú Ene, fújá, vagr, kadhi, dhugluú, ná, má mánau Máta amánau, hó, bólélú, gádi, pada, vagr, ná, tí, ráitúú Máta amána, jagaya, dúne, góma, avi mána, páné, rénam, dúbú É não há agora, hoje, às vezes o melhor de dinheiro Abre mais pra não fixe o melhor de dinheiro Abre mais pra não se desculpar Estão uma grata, o topo Estão uma grata Estão uma grata Estão uma grata Amém.